Meu nome é Johanna de Andrade, eu sou de São Paulo, capital. Estou morando em Buenos Aires há dois anos. Estava trabalhando numa empresa argentina no Brasil e aí surgiu a oportunidade, eles me convidaram para trabalhar aqui na Matriz e foi uma empresa bacana que falou se você não gostar não tem problema. E eu acabei, óbvio, eu lembro que no primeiro mês eu já decidi que eu queria morar aqui. Mudar de país é você não ter a comida de centro, não ter os costumes. Então, para me adaptar levou isso uns seis, sete meses. Foi um período difícil, mas que eu sabia que era temporário. E você vai levando, então uma coisa que eu fiz para me adaptar bem é toda vez que eu sentia saudade de pão de queijo, açaí, guaraná, etc. Eu lembro das coisas que tem aqui e que não tem no Brasil. A diferença entre morar em Buenos Aires e São Paulo, com certeza, é o clichê maior que é a qualidade de vida. O ônibus é 24 horas aqui, então eu também não tenho problema para voltar de madrugada, coisas do tipo. Então, primeiro a locomoção, que é o direito básico de ir e vir, isso muda bastante. Acho que depois do convívio entre as pessoas, principalmente no atendimento, que seja numa loja, no táxi, eles são mais ariscos, talvez. Eu estava passando em frente a uma padaria aqui, que eles chamam de padaria, né, e estava escrito na porta que fechava às oito da noite. A porta de vidro estava fechada e eu vi que a atendente estava lá dentro. Então, o que eu fiz? Bati na porta, ela veio e eu, antes de tudo, perguntei a desculpa, já está fechado? Aí ela falou, não, você não está vendo que na porta está escrito que fecha só às oito? Eu acho, pela minha experiência, eles trabalham melhor, os brasileiros. Uma outra diferença que eu percebi também, conversando com outras amigas, é de como é a dinâmica da balada aqui em Buenos Aires, né? Então, primeiro tem essa história de que as baladas, realmente, elas começam mais tarde. A segunda diferença é como os caras chegam, né? Eles demoram o triplo do tempo para chegar. No começo eu achava que era eu, eu falei, bom, ok, vai saber, não deve ter algum problema, né, comigo. E depois eu fui percebendo que, não, realmente, eles demoram, por algum motivo, não sei, específico, eles demoram mais tempo para chegar. Por que eu recomendaria Buenos Aires? Para experimentar essa mistura de, não sei, para ver o urbanismo lindo que tem aqui, que eu sou apaixonada e ver como é essa cidade, que tem, sei lá, prédios de 100, 200 anos ainda. E o idioma que eu adoro ouvir, o acento daqui, o sotaque daqui é bem, assim, que eu adoro. Isso vence qualquer argumento. O que eu quero dizer em Andalucas? O que tem? Um quanto de grandestas que sãomms da vida todos agora já. Bem, meu amigo. Então sempre é puroa as minhas por todas as minhas, Então é umudio internacional de tortuado seja healing na minha nossa casa. Levia tomou querer ver aAlright uma coisa refinada cum от series